Então, retornamos aqui, seguinte, eu preciso de nível 6 de coleta, então é isso aí, vamos começar a derrubar coisas, e vender, dessa vez eu vou vender a madeira que eu pegar, então é por isso que eu não vou derrubar na minha fazenda, eu vou derrubar lá fora, então vamos lá, partiu cortar árvores, espero que essas árvores contem, se não fodeu, não, nunca tinha reparado nesse lugarzinho ali, será que tem alguma forma de construir uma ponte ali, beleza, o dia de hoje acabou cedo de novo, 2h40, porque acabou minha energia, Então, bem, vamos botar as madeiras para vender, porque eu não sei se isso ajuda a aumentar o negócio, vamos botar essa espinha, não sei, cara, vou botar tudo aqui que eu peguei, até as pedras, então vamos embora, vamos torcer para isso funcionar, e mais um dia se passa, opa, Ah lá, funcionou porra, nível 5, Eu vou botar para vender mais cara a madeira, né, 618, só isso, Só que madeira barata, fazer o que, né, então vamos embora, fazer o que, Um novo dia, mais madeiras a ser cortadas, mas primeiro, Ah, couro chinesa nasceu, ó, vamos catar elas todinhas, Vixe, achei que elas eram um tipo de planta que ficava direto, Pelo jeito eu não tenho que comprar mais, Ok, né, Ok, né, Ahn, elas estão no negócio aqui, Não, Então eu vou botar para vender já direto, Antes de tudo, meu filho, Só aí, Beleza, vamos ver, Ahn, Dezesseis, Trinta e dois, Quarenta, É isso aí, Quarenta couve que eu vou ter que comprar agora, Acho que dá para comprar, eu acho que ela é barata, né, Vem, vamos descobrir isso em breve, Então vamos lá, mais um dia de cortar madeira e comprar couve, Comprar couve para colocar no lugar daquelas ali que eu tirei, Vambora, Opa, o que eu vejo no meio do desmatamento que eu estava fazendo aqui, Eu encontro, A lojinha, Aqui é exatamente isso aqui que eu preciso, Conjunto de pilhas, Mas com isso aqui só dá para fazer um, Por isso que eu quero pegar os, Os para-raia, Xerivea, Salada de repolho, Raio forte, Gosma, Que que porra é essa? Enguia, Merte, Muda de cereja, Tonipa, Sofá vermelho, Olha, Mais, Espantalho raro, Pô, isso aqui parece ser interessante, E agora? Acho que eu vou pegar para colecionar viu, Quatro mil, Bom, Vamos lá, Vamos jogar quatro mil fora nessa bosta, Vambora, Pronto, Agora eu tenho um espantalho, Novo, Bem raro, Vou enfiar isso aqui no lugar da minha fazenda, E vou esquecer para o resto da minha vida, Por resto da minha vida, Vambora, Vou cortar aqui essa armadeira aqui, Vambora daqui, Já estou ficando sabendo cortar a madeira, Eita porra, O monte de pedras teleportando para ser uma demícia, Teleportando, Ó, Vambora, Vamos quebrar mais essa árvore aqui, Vambora, Vambora, BRAUCE também, Eita porra, O Mickey está ligado aqui já um tempo, Nem percebi, Geralmente eu desligo ele para saber as sessões que eu tenho cortar, Eita, porra, o bicho tá reclamando que não tem água, cara, aqui, ó, aqui é água, chute. Isso aí, garoto. É, e tem cogumelo, tem cogumelo novo ali, vamos ver. Não, ainda não. Deve ser amanhã. Beleza. Então, sei lá, né, vão avançar mais um dia, né, não, pera, hoje a gente vai, é, eu não comprei semente ali ainda e nem fui atrás da Abigail. Pera, o que que é aquilo ali cinza? Dá pra pegar não, é pedra, é pedra, porra, eu não reconheço a pedra quando eu vejo uma. Cadê, não foi a Abigail Seno não, né? Espero que não, porque eu tô vindo falar com ela. É Victor Fazendeiro, não! Eu queria uma piada pra responder de volta, mas deu um branco na cabeça agora. Pelo menos eu rimei. Então, foda-se. Porra, cadê você, Abigail? Tá, foi. Então, vambora, né, vamos comprar aqui, ó. O que que eu tenho que comprar mesmo? Esqueci. Então, vamos comprar qualquer coisa aqui que eu achar que é interessante. Aqui, ó, muda de... Não, pera. Abóbora, não. Era berinjela, não era? Não era berinjela? Era berinjela. Eu tenho certeza que era berinjela. Não, pera, era couve chinesa. Eu tenho certeza que era couve chinesa. Tá, era... Era, era, era... Era couve chinesa mesmo, pera. Ih, não vai dar pra comprar 40 não, hein? É, eu vou ter que dormir pra poder ver o dinheiro que eu vou ganhar. Ih, posta. Tá, foda-se. Tome com isso aqui na cabeça pra mostrar pra todo mundo Que eu tenho couves E que elas são chinesas. Não tão vendo os olhinhos puxados? Essas couves aqui são foda, rapaz. São couve oriental. Melhor que essas bosta que você tem dentro de casa. É tudo importado aqui na minha fazenda, mano. Tá achando que... Tá achando que eu sou um relis jardineiro? Que eu planto aqui não é pra consumo de vocês, não, rapaz. É da boa. Pera, não. Eu não queria... Eu não, eu não... Eu não queria dizer isso. Ninguém ouviu nada. Ninguém sabe de nada. Esse super é um mato. Pera. Isso aqui, guarda aqui. Aqui, rapaz. Vai, vai. Opa, hein, nice. Mas vamos dormir. Vamos ver o que tem pra hoje. Ah, saco. Pô, só 4 mil. Beleza, né? Fazer o quê? Isso aí. Mais um dia de paz. Opa, o que eu vejo? Deu milho, deu milho, deu muito milho. Deu muito milho. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a catar aqui agora. Não, não, não. Esse milho é premiado. Não como nem perano. Vamos ver aqui se a gente consegue os 5 milhos já logo de cara. Pelo jeito, às vezes dá pra pegar mais de um milho. Não, não dá não. É que eu tô pegando o de trás. Ok, acabou aqui. Cara, eu vou acabar deixando algum passar. Porque eu não tô pegando em ordem. Tô pegando de qualquer jeito aqui, arculhão. Vou acabar deixando algum passar, ó. Já não sei nem mal o que é que eu tô olhando aqui. Vamos me devagar aqui esses aqui agora. Deu, deu as fileiras. Agora aqui dentro. Eita, esses barulhos aí. Ó, nasceu também esses negócios ali. Os perinjelos, eu acho. Vamos pegar aqui. Já deu, já. Agora aqui de dentro. Vamos seguir, ó. Tá, vai. Pega logo. Isso aí. Deu, deu. Agora, pra cá agora. Parece que vai dar uma graninha. Pegar logo aqui a perinjela aqui também. Isso aí. Prontinho. Ah, a cereja também nasceu? Os morangos, sei lá. Não. Bom, ainda não. Mas vai, em breve. Beleza. Deu milho pra caramba. Vamos ver se tem o dourado. Tá, a perinjela tem. E o milho também. 21 milhos dourado. Nossa. Pera. Que isso? 5. 5. Isso aí. Deixa eu ver aqui agora. É milho mesmo, né? É. Agora só falta as abóboras. De outono é milho, berinjela, abóbora e miami. Beleza. Milho, berinjela, beleza. Falta abóbora e miami. Belezinha. Acho tudo aqui no ar vende. É a coisa mais perfeita do mundo. Pronto, hein? Cabou. Cabou os problemas agora. Agora, amanhã eu devo ganhar uns 15, 20 mil, cara. Nessa brincadeira aí. Bem, vamos cortar a árvore. E acabamos mais um dia de coleta aí de árvore, de derrubação de árvore. Derrubamento de árvore. E vamos descansar agora pra ver o que nós vamos ganhar hoje. Claro que eu vou me botar aqui pra vender essas tralhas todas aqui que eu peguei, de novo. Olha, peguei até carvão, você vai ver. Nossa, olha. Beleza, vambora. E aí, joguinho, o que você vai me dar hoje? Espero ter pelo menos 20 mil aí pro carro dormindo. Porra, 9.800. Ah, piscinha quer dar mais. Poxa. Tá bom. 9.800 coisa pra caramba, é 11 mil. Ganhei mais mil ainda aqui desses negócios todos aqui. Tá bom, tá ruim não. Foi bem, foi bem. Vambora. Mas o dia se passa. Já temos aqui mais umas beterraba ou berinjela, ou seja lá o que foi isso. Berinjela. Botar a aguinha aqui pro cachorro. Nossa aí, choro. Já dá pra colher isso aqui? Não. Milho. Nasceu mais? Cresceu mais? Aqui, ó. Cresceu mais alguns aqui, ó. Tem mais nenhum. Tem aqui. Acabou, 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 acabou. Beleza. Então, vambora. Vamos entregar isso aqui, ó. Tá estranha essa daqui, né? Diferentor. Beleza, então é isso aí. Eu tenho que guardar essa uva aqui. Essa amora. Pra mim é um cacho de uva, né? Matar a escrita amora, então é a amora. Beleza, vamos derrubar mais árvores. Só que agora acabou as árvores lá fora, então só tem na minha fazenda. Então vambora derrubar as árvores na minha fazenda. Isso aí. Mais um dia, mais um monte de árvore derrubada. E é isso. Só que dessa vez eu vou guardar a madeira. Porque essas daqui foram a minha fazenda. A da minha fazenda eu guardo, né? Tá louco? Ainda mais que eu vou precisar de madeira pra caralho. Desculpa que eu tava fazendo merda vendendo. Ok. Ah, eu tenho madeira pra caramba ali, ó. Essas espinhas aqui eu vou guardar, cara. Eu vou plantar essa bosta toda manhã. Vou arrumar um cantinho ali na fazenda e vou plantar isso tudo. Tá, vambora. Vamos dormir. Quer dormir dentro da fornalha. Nice. Cultivo nível 10. E agora? Acho que eu vou botar agricultura, cara. Agricultura. Agricultura. Vamos lá. 1790. E é isso. Pelo jeito é só isso. Mais um dia se passa. Ó, o Linus perdeu a cestinha dele, ó. Finalmente cresceu aqui esses negócios, que é essas paradas que eu não sei o nome. Oxe, pouco. Eu tenho certeza que eu tô falando esse nome errado. Mas, vambora. Cara, tem mais milho aqui, não tem? Não. É, milho só daqui a uns 3, 2 dias. Mas, na real. Ah, não cresceu ainda. Isso aqui também não. Pera. Isso aqui é pra pegar, porra. Como é que não? Pronto. Agora, realmente não falta mais, né? O que foi, rapaz? Tá latindo tanto aí, cara. Tá, eu tenho quase certeza que eu não preciso disso. Mas, vamos lá. Milho primeiro. Aí, pode ser aqui. Aí, agora eu vou jogar com o Linus. Deixa aqui em cima. Aí, nós olha aqui se realmente não precisa. Não. E não. Tá, isso aqui é de animais. Ok. Então, é um não. Então, tá tudo certo. Beleza. Vamos. Ih, pera aí. Eu tenho 18 mil. Ah, não. É, pra fazer a picareta 9 a 20 mil, se eu não me engano. Fazer a picareta de ouro. É bom eu dar um upgrade logo na picareta também, né? Pra ficar tudo certo. Beleza. Por hora é só isso. Então, vamos cortar mais árvores, né? E vamos plantar essas aqui que estão comigo. Vou arrumar um canto aqui. Vou sair plantando essa rabosta aqui de qualquer jeito. Não dá pra plantar no mesmo lugar, eu acho. Então, vamos botar assim, ó. Vou dar pra plantar uma do lado da outra, eu não sei. Vamos plantar uma do lado da outra, vamos ver o que acontece. Minha tela tinha tremedo do nada, cara. Que doideiro. Olha lá como é que eu sou foda. Eu vou plantar tudo assim, meu irmão. Tá, sementes aqui não é pra plantar. Ah, pera. Tem esquilo. Vamos ver o que acontece, né? Daqui uns 30 dias. Deve nascer alguma coisa. Vambora, vamos sair daqui. Falta alguma coisa? Não. Só falta arrumar meu inventário aqui. E me livrar dessas sementes. Vai, joga no lixo. Pronto. Ok. Vamos lá cortar mais árvore. Agora eu tenho que encontrar árvore. Porque eu acho que não tem mais na minha fazenda. Na verdade, tem um pouquinho ainda pra ir pro canto esquerdo do lado agora. Mais um dia se passando. Terminção aqui do Linux. Eu vou me ignorar tudo por enquanto. Quero terminar logo isso aqui. Pra gente poder ficar livre. E poder fazer bateria na próxima chuva. Então, é isso aí. Hum. Ué. Ah, tá. Eu tô guardando aqui. Nossa. Beleza. Então, vamos dormir. Pelo jeito, não deu ainda o nível 7. 6. Então, mais um dia se passa. Tchau. 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 Tchau.